Vou começar fazendo faca aí pra B, eu saio Acabando com eles Nada aqui, mano Um suprimido Acho que escondei ele da faca, eu tomei Tô segurando o spot, saio Fio destruído Localizando pra vocês Minha câmera foi destruída Granada Oi, galera É, a Selva melhor e a Selva ter sim Bom, vamos viajar na Reyna Clássico em duas pop, não joguei A Selva voltando A Reyna tá bom A Selva tá bom Já tá no base aqui Já é bom, a gente vai ok O Selva tava aqui Mas ele voltou pro bonda aí, velho Tá aqui no... É Caralho, mano As pessoas são muito boas, velho Saudade quando já tinha a Reyna com o Valorant Olha isso Que? Coz bomba Revelando a Reyna Olha Que aí eu tirei como Teve essa bruxa ali A gente tá quase no Metal, mano Ficou um gap muito absurdo Que nós deixamos Ela veio pelo meio, não foi? Ou ela veio pelo Metal? Metal Meio... Meio tava no Metal Metal ou pelo DD Eu trefei duas vezes o Metal e ninguém É, DD ou Metal Um dos dois Ela só matou o cara no L É 2B 2A, quer dizer Tem 45, coisa só, velho Acho que eu vi um cara aqui, só velho Acho que eu vi um cara aqui, só velho 45 dá vibe, rapaziada Ela tá furando Já te deixou a banda Ah, eu vou loucurar aqui, velho Pontei bomb Pontei bomb Pontei bomb Pontei bomb Sua Jett sozinha Não, Reyna também 80 na Jett Último jogador vivo Spike plantada Magistão Põe essa Aspas, mano Não deu nada mesmo Mano, mano Mano, mano Essa Jett tá, mano Caralho Passa mesa pra mesa, piramida Comeu piramida Bora o spot Tem que abrir o Metal Metal, Metal type Boa Eu já tá redando Piramide Tem um spot em cima Venta aí, venta aí Vamos botar aqui Agora tem do Pedro, eu vou botar do... coisa Caralho 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 Toma graça Bom, bom, bom Boa Não, não Eu trollei, rapaz Você não me explica, eu errei E tem o Sef de Metal Sefzão Cuidado aqui, meu Acho que tem Metal agora Não, eu fico ver aqui Eu sou matando ele Eu sou matando ele Vou botar o Metal Vou botar o Metal Vou botar o Metal Ninho não Mano, passou a DD, velho Vou botar embaixo na tua direita Amarelo Spike plantada Localizando Reina, vai diante Último jogador vivo Sai pelo aqui, ó Cê quer ficar deixando um... Cê quer ficar deixando um... Cê quer ficar deixando um... Não, eu vou já Vou deixar, vou deixar Tem A Acabando com o Enx Tragmentação Quatro suprimentos O cara só me mata na smoke Aí eu mato ele na smoke E o cara manda interrogação Tô entendendo, velho Só ele que não pode cagar, velho Não, e ele tava dando um tiro Eu vi pelo... a flashzinha da vandal dele, tá ligado? Atirando Ah! O cara tá no meio da caixa aí, em cima da caixa. Vai, P também. Vou passar ninho agora. Fala DD. Só dois turnos, dois turnos. Vai apertar ninho. É, é, é. Eu tenho ulti para o Power Punch. Vai do ninho, sua. Tá. Tão spike plantado. Último jogador vivo. Apagando com eles. Vale, eu vou feio a ordem. Venenosa já era. Aqui é mais, aqui é mais. Não, deixa. Vou virar, vou ficar cravado na janela lá. Dunei pro Metal, mano. Ah não, é você, Metal. A gente tá lá. Já tá, já tá. Ah, ele é muito bom. Que isso, me deu prefire, velho. Não é essa? Esse cara tá cheatado, mano. Esse cara tá cheatado. Spike plantada. Último jogador vivo. Deu nem tempo de eu atirar, viada. Ele deu tiro em você, viada. Ele veio no prefire em mim também na escada. Já tá cheatado, velho. Eu não tô aí aí. Pode ser pro player, cara. Que se foda. Esse cara tá cheatado, Riot. Faz algo. Olha lá, já chegou no prefire e dash. Isso é louco, já voltei. Tchau. Socorro, back item B. Corre, mano. O monstro tá vindo aqui. Esse agente não tá de hack, velho. Tem uma versão geladeira. Tá. Tá. Desca a gente não falou. Não há Viper. Tá. Último jogador vivo. É, a costa é sua, Ian. Vai apertar um tiro no bumbi aí. Como esse cara chegou tão rápido no L também velho? Da falta de dash chegado eu não quis ir dando dash a velocidade. Ah, ali me deu um tapa dash, velho. Que isso é pra sair de novo. Esse cara mandou. A velocidade que ele chegou ali foi muito rápido. A touch speed também é foda. Eu acho que não. Eu acho que não. O que ele faz? Ele me deu pre-fire na coisa. Ele já tava dando facada em mim no pre-fire. Eu já tô num momento que eu não ligo mais pro meu elo, tá ligado? Quando eu jogava, eu ligava. Tem que pegar hackear antes e tudo mais. Aí 120 do Cypher, 120 do Sova, 120 da Reyna. Mas agora eu nem jogo, mano. Fazer 45 dias que eu tava sem jogar. Sou o caçador! Spike plantada. Oh, Reyna, tamo aí que tem atraso, não? Tem sim, tem sim. A Reyna se cura. Revelando o Arya. Pode tá a base errada, tá? Começando o bomb. Último jogador vivo. Ele tá muito estranho, velho. Ou ele é um problema muito bom. Minha janela aí pra mim. Minha janela aí pra mim. Minha janela aí pra mim. Não, eu vou morrer, velho. Eu também vou. Vou morrer primeiro. Tem A. Muito certo. Tem aí, tem aí o Cypher. O cara tá meio... Inicialização de emergência. Tô parado mirando em mim, Sack. Tô me escutando, tá? Tô me escutando. Tô me escutando, né? Ele é Ghost, ele pode ser Ghost também, porque eu tô sem delay, tá ligado? Vem na busca. A gente nem disfarça. Mano, ou é o novo aspas. Ou os... Spota meio, eu faço faca DD e a gente sobe B. Spota ali não, avança o L. E eu faço faca DD e a gente vai B. Faca lançada! Localizando. Três dias faz... Tem o shock mano. Bora, faz o shock, eu tenho o bang pra cê entrar gente. Ele tá de mira mano. Tá atrás do bagulho. Ah, mas eu tô me chocando. B, deixa eu atender, eu não quero. Inimigo no B. Ah mano, esse entra da base. É foda que o time já desistiu também, eu tô 3x10, mas certo. Jamela. Que isso? Spike no chão, meio. O cara nem disfarça véi. Por que eu não vou ir com essa jet agora? Mano, ele me deu um tiro sem eu aparecer véi. Ele atirou antes de eu dar cara véi. Pode limpar na minha live, dá pra ver. Vai ali não, vai ou ruim. Caralho. Ganha seus pontos aí ô lixo. Isso aí é que eu tô com uma maré de azaco aí com essa cara. Ah sei. Não atua não, o cara tá usando shit véi. Não, não, não. Hoje eu já caí com uns 3 cheatados já também. Tá um tal de trauma aí. Com 55 vitórias, 0 derrota. É esse mesmo, é esse mesmo. Eu denunciei ele, tomou ban já. Ele já tomou ban já? Já rodou? Brincar deve ser ele de novo aí já véi. Por que essas porra... Porra, cara... Falta rápido véi. Tal de trauma aí, com muita mira de sova filho. Fui ver o track do amigão. Não, 55 vitórias, 0 derrota com muita mira. Ah, agora ele entregou, galera. Ele entregou. Encosta. Ele tá começando a fazer de propósito. Ele tá fazendo de propósito. Ele deve tá vendo a minha live, tá ligado? Aí ele vai só me matar, tá ligado? Pela smoke. Mano, 120 da jet véi. Tem em cima da amarela. Tomar que essa tarada. Dá a escada aqui. Sai dela. Último jogador vivo. Spike no chão, meio. Último jogador vivo. Ai, mano, para de ser tão covarde, mangalinha do caralho Alguém avisa, mano, pra gente aí, velho Alguém tinha que avisar pra esse cara que pra ele dormir o pai dele tem que acordar, mano Só tem uma cama na casa desse cara, mano, esse duro Vamos denunciar ele de novo Ah, guys, eu não vou jogar na fila com um cheaterzinho, não Eu tô bem demais O tracker da Jett é cheater, guys Cês duvidam ainda que é cheater? 56 wins, 0 derrotas, 100% de vitória O trauma Fujam do trauma, guys